Eita música boa danada, nunca mais tô com essa música no raio. Eita, será que o Seu Bil vai trazer meu dinheiro hoje? E as comadres, empregada dele, será que vai vir também com ele, hein? Ô Seu Bil, essa casa já tá perto de nós chegar. A gente é perguntado da Bobonka, já é três vezes, rapaz. Eu tô cansada, nós já andou com sua molesta. Ah, tô com as pernas dessa grossura, passando a perna de uma égua. Mas cansa, né? Ah, já é acolá, o mais tardar, 20 minutos não chega. Pois tá bem pertinho mesmo. Agora eu vou dizer a tudo, Sraquel. Tu fica-se arrumado com esse vestido de fulô. Já gostou, Seu Bil? Ih, rapaz. Não gosta de tirar uma fulôzinha, é eu. Ô Seu Bil, diga. Mas será que lá tem um somzinho, porque eu tô doida pra dançar? É, ele tem um gravador, não sei se as pilhas tá boas, né? Mas se tiver prestando, eu ligo. Pra nós tomar uma e dançar um boragodão. Aí eu já gostei. Então simbora? Muita gota serena. Uma com vestidinha. A outra tá com o short torando tudo. Aquilo é um short, é uma saia. É um misturado da boba branca, só pra atrapalhar o cabo na hora de botar pra dentro. Se essa desempregada do Seu Bil vier mesmo vai ser bom, o fulôz vai ser grande aqui. Rufino não tá. Foi pro médico, nem tem hora de chegada. Eita! E tomara que seja melhor que aquela marisol, viu? Porque aquela marisol só vem pra usufruir do meu dinheiro. Aquilo é uma danada. Bora, meu filho, pra ver se nós chegamos nessa casa hoje. Olha, sabe o que eu vinha pensando ali? O quê? Porque Seu Alfredo é um velho meio xerido, sabe? E quando ele vê um jovinho assim, já é certo. Ele fica assim ó, bobando. Logo, a mulher dele é uma velha já, Dona Rufino. Aí ele não faz mais nada não. Se fizer, é uma ou duas vezes no ano. Porque pra levantar ali, só na força do azulzinho. Foi pior. Aí eu vou levar esses 500 conto que sobrou da aposentadoria dele, que ele paga empréstimo, sabe? Sim. Aí eu tava pensando, né? O que é que vocês acham? De nós três se unir e descolar esses 500 conto pra nós. Oxi, tá agora, Seu Vinho? Tem coragem, Raquel? Então. Bora cuidar? Bora, minha filha. E aí, tu sabe iludir ele direitinho? Ah, Seu Vinho, se for pra iludir, minha filha, eu sou profissional nisso. E eu tô trabalhando fazendo isso. É. Falando nisso, tu tá me devendo uma dormida, né? E tu tá me devendo 150, porque meu projeto de botar os peitos ainda tá de pé, vici? Ué, quando nós voltar, nós pensar nisso, vici. Cuidado pra Raquel não escutar. Sim. Eita, com esse 800 que Seu Vinho vai trazer pra mim hoje, eu vou comprar meu remedinho, que eu sempre compro da pressão, né? E vou comprar o resto do material. Porque o tijolo tá aí, mas falta ainda cimento, falta barro, falta brita. Aí eu não sei se eu primeiro faço o muro ou se eu faço a cisterna. Eu vou pensar. Senhor Fred, cheguei! Eita, olha lá! E lá vem ele com o meu trocadinho. Eita! E vem com duas freguesas bem arrumadas, espirou pra ali. Eita! Hoje é uma pacada. Eita, capricha. Eita, Seu Vinho! E aí, meu filho? Eu tava ansioso pra receber meu trocadinho. E foi? Foi! Olha, as minhas duas empregadas. Essa aqui é Raquel e Dona, Seu Alfredo. É um prazer. Prazer. E essa daqui é Bruninha. Eita, Bruninha, meu prazer. Ai, meu querido! Eu gostei do seu chapéu. Foi! Ele é um cabeça branco, ó. É lisinho, né? Eita, faz tempo que eu senti uma frescurinha assim. Eita, tá dando certo. Ela tá carinha, rapaz. Eita, Seu Vinho! Olha, Seu Alfredo! Olha, elas gostam de música. Porra de Deus, tá bom? Tá bom, meu filho! Eu tava até escutando uma musiquinha nele ali. E tem um pendagem tão bom ali. Novinho, um bocado de música. Olha, mas tem uma cachaçinha também. Ah, minha filha, tem não. Porque tem dois dias que eu não tomo remédio de pressão. Eu não posso beber, nem comprei, né? Uma bebidinha, olha. Nada não. Nós dançamos mesmo. Ah, foi embora. Poxa, aí tá garantido, rapaz. Vamos saber se aí é fácil demais de pular. Essa é boa, né? Essa é a sua boa, cara. Eu tô falando da música, Seu Vinho. Ah, cara, fala o morro, meu. Ah, Raquel, olha, velho. Mas vai dançar? Foi embora. Olha a boa. Ah, Doninha. Ah, que lindo. Ei, 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 ei. Eu fico ele, não é que eu vou receber de novo. É, mas tem o próximo, né? Agora, não ter foi de certeza esse mesmo, não, viu? Oxentei, não. Parece que descontaram duas parcelas do empréstimo. Misericórdia. Aí só vem R$500,00, olha. Meu Deus. Mas eu vou ter que ir naquele banco resolver. Não, meu filho, eu resolvo lá. Ah, o senhor resolve? Resolve, a mulher disse mesmo. Olha, vai vir mais pouco, porque... Tirar duas parcelas de uma vez só. Eita, pô, confio, senhor. Porque, às vezes, o banco se aperta, né? É mesmo, é bem apertado, né? É, ele se aperta. É tudo que a gente vai receber, né? Não, pô, é pra pagar todo mundo. Não, é muito dinheiro. Não tem cristão que aguente. É mesmo. Vou deixar aqui. Vê se tá certo. Agora mete o volume aí, meu? É o meu. Ah, tia! Eita, gente, gente, tá me dando uma bonizinha. Tô com o botão de mim já, seu filho. Hein? Tô com o botão de mim já. Ah, foi, vai lá. Isso, já te espera, né? Eita, Dani, Marta. Tá vendo, já tá vendo, sério. Isso é, bicho. Como é, sei. O presente é meu, né? Não, o presente é meu, hein? Você me deu mais pra mim. E eu e ela? Não, não foi eu que arrumei o negócio pra vocês? Isso é muito malandro, viu? Já é um, esse. Eita, lá vem ele, vici. Meu Deus, isso não dá certo pra mim mais, não. O negócio tá tão mole que o milhinho ir pra longe veio bem pra perto. Pronto, cheguei. É, eu de poligera. Ô, meu velho, não tô gostando dessas músicas. E você gosta de qual? Eu vou mudar. Eu gosto desse malandro. Eu vou mudar. Essa é a mulher também, né? Acabou. Tá ótima. É, assim, é? É, é, até o céu. Vai. É bola na rua também. Vai, seu Alfredo. É bonzinho, né, seu menino. É, tá de tapete. Que menino. Eu vou de ato, ouviu? É, porque foi mal de mijo. Ô, gente, de mijo? Sim. Ô, chapão, eu tô sentindo não. É, eu tô sentindo minha caminheta. Tá? Ô, seu Bio, a calça dele tá molhada. Ô, vai lascar, seu Alfredo. Olha, se mijar, tui. Eita. Ô, se esse velho me já foi nas calças. E eu me freguei nele. Eu tô fedendo também. Ah, seu Bio, nós temos que ir simbora que eu vou tomar banho, hein? E, e, seu Alfredo, tu quer ficar com pena de tudo? Eu já vi o cabelo fazer alguma coisa na força do mijo. Mas, na atualidade, o cabelo já se mijo aqui nem sente mais. Olha, vamos embora, Alice. Quero acertar tomar um banho. Vamos lá, Raquel. Bora, seu Bio. É outra hora. Bora, Bruno. Tchau, seu Bio. Tchau, essa menina. Me desculpe, viu? Eita, negócio da gota. Queria dar uma meladinha nela de outra coisa. Mas mel era de mijo. Eu não disse a vocês que ia dar certo? Oxi, então. Oxi. O que foi em três, então? Pode me dar mais cem. Oxi. Essa aí foi mijada. Mas é peste mesmo. Rapaz, eu também quero mais cem. Ah, rapaz. Quem saiu no prajuízo foi eu. Oxi. Cadê meu dinheiro? Danou-se. Eita, vigarista da gota. Porra, elas não levaram meu dinheiro. Eita. A Marisol pelo menos me embebedava pra levar meu trocadinho. E elas levaram da cara limpa. Isso é pior do que Marisol.